Fala aí pessoal, eu sou o Marcão, pra você que é novo no canal, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Pessoal, a notícia agora é em relação a uma captura de uma imagem de um misterioso OVNI que interage com o Sol, em que a NASA fez recentemente. Então a notícia, a informação é a seguinte, a NASA captura OVNI misterioso que interage com o Sol, Um estranho objeto espacial, redondo de cor azul, causou uma grande repercussão na mídia e polêmica entre os cientistas a nível internacional, informou a edição The Mirror. Essa notícia foi publicada hoje, dia 21 de 11 de 2016, e eu vou recordar também a vocês, a você também que não deve ter visto esse vídeo, mas eu vou na sequência mostrar também uma esfera, uma gigantesca esfera que foi registrada também pela NASA em 2012. Aqui embaixo tem o vídeo das imagens, não foi feito em vídeo, em si só foi registrada através de fotografias. E nós temos aqui o Sol, para que você entenda que o Sol é uma esfera gigantesca, um corpo celeste muito grande. E esta foto aqui, parece que é uma esfera, a gente vê que é uma esfera, tem praticamente o tamanho de um planeta, praticamente o tamanho do planeta Terra. Ou se não, aí é um pouco maior que Plutão, e a gente vê que é uma esfera. E os cientistas e usuários da rede global pegaram um susto depois de uma das câmeras da NASA gravar uma esfera azul se movimentando no espaço em frente ao Sol. Na opinião de Johnson, o Sol começou a reagir à esfera azul em 15 de novembro, emitindo uma espécie de luz. Apesar disso, o The Mirror destaca que algumas fotos não mostram nenhuma esfera. Mas eles poderiam colocar a foto aqui, do The Mirror, também para confrontar. Seria interessante que a Sputnik mostrasse os dois lados. É legal que eles mostram. É uma crítica construtiva, pessoal. Quer dizer, crítica construtiva não existe. Toda crítica vem para destruir. Então vem aqui uma, eu digo uma sugestão. Eu sugiro aí ao site Sputnik. Eles estão mostrando aqui o que a NASA mostrou, fotografou e tal. E eles estão mostrando aqui também que o The Mirror destaca que algumas fotos não mostraram nenhuma esfera. E eles poderiam deixar o link aqui. É uma sugestão que eles poderiam estar utilizando. É uma sugestão que eu estou dando de graça. Não estou cobrando nada, até mesmo porque eu estou noticiando a informação deles também. Mas está aí uma sugestão. Entretanto, usuários das redes sociais têm várias opiniões sobre o objeto. Há quem diga que a esfera é um OVNI. Aí toda vez que algumas pessoas ouvem a palavra OVNI, elas vão lá naquela ideia de que é um disco voador. De que é um alienígena. Não, entendam que OVNI é um objeto voador não identificado. Não tem a definição do que seja. Se é um planeta, se é um disco voador, se é alienígena, se é a alma do meu bisavô. A gente não sabe. Por isso que existe esse rótulo de OVNI. Então, entenda definitivamente que OVNI não é definição de nada. Não se tem certeza de nada. Muito menos a ligação com alienígenas. Tanto que está colocado aqui. Objeto voador não identificado. Qualificando-o de evento excepcional. Outros são sépticos quanto ao fenômeno. Agora o que eu queria relembrar vocês ou mostrar para vocês também. Que não viu isso. Em 2012 a NASA também registrou. Está aqui registrado no site dela. É helioviver.org Então é o endereço aí. Eu vou deixar o link na descrição também. Onde foi postado este vídeo aqui. Então em 2012 a NASA divulgou este vídeo. Aqui o Sol. E o objeto aparece aqui. Você começa a notar que uma turbulência começa a se formar aqui. E você vê o objeto. O OVNI não identificado. E ele vai embora. Este fenômeno ocorreu em 2012. E ele ficou nesta posição. Sugando. Aparentemente ele está sugando a energia do Sol. Por simples quatro dias. Durante quatro dias. Este negócio aí. Esta esfera. Este objeto. A gente não sabe o que é. Daí é de onde eu desencanei também. Quando eu era muito encanado com este negócio de OVNI. De descovador. De alienígena. Hoje tem coisas. Hoje eu acredito que. Tem coisas que a gente não pode responder. Certo. O ser humano é muito limitado. Em certas coisas. Então não adianta a gente ficar quebrando a cabeça. Com coisas. Que a gente não tem condições de responder. Certo. A gente. Está fora do nosso alcance. Certo. O ser humano. Desde muito. Muito. Muitos anos atrás. O nosso conhecimento. Ele foi limitado. Ele está sendo limitado. Então a gente não tem conhecimento de muita coisa. Certo. Então eu não posso falar que isto aqui é um alienígena. Eu não posso falar que isto aqui é um descovador. Certo. Mas a gente pode pensar o seguinte. O sol. Ele tem uma temperatura de 6 mil graus. O que que poderia chegar perto do sol. A essa temperatura. Sem derreter. Né. Que a gente vai. Vamos pegar ouro. Né. Um. O que que seria realmente durável a esta temperatura de 6 mil graus. Que não. Que poderia chegar perto do sol. E ainda sugar uma porcentagem. Uma porcentagem desta energia que o sol transmite. Né. Que o sol emite. Ficar lá por 4 dias. Sujeito a esta temperatura. Sem derreter. Sem aquecer. Sugando a sua energia. E não acontecer nada. E ir embora. Né. Por mais que você acredite que seja. Um. Alienígena. Que seja. Um descovador. Que tipo de material que é esse. Que ele não aquece. Que ele não super aquece. Que ele não derrete. Se é. Bom. Como eu disse. Né. Gente. Eu. Sou totalmente liberto. De ficar. Quebrando a cabeça. O que que é isso aí. É um fato curioso. Né. E não dá pra gente falar também. Que isso é montagem. Eu não. Não. Eu não. Eu não acho que isso é montagem. Assim também como. Não acho que essa. Que essa. Imagem. É. Produzida pela NASA. Também seja montagem. Certo. Mas fica aí. Uma dúvida. Né. Fica aí. Um monte de dúvida. Na nossa cabeça. Que a gente não pode responder. Certo. Então. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Links estão. Na descrição do vídeo. Ok. E aí Tchau. Tchau.